Para falar sobre os meus pontos de ligação, eu escolhi três palavras, passagem, diluir e movimento. O ponto de ligação trabalha a fluência em forma de movimento. Ele explora a fluência como sentido, o tempo como situação e a sensação como experiência de cada momento. O ponto de ligação trabalha a fluência em forma de movimento. O ponto de ligação trabalha a fluência em forma de movimento. O ponto de ligação trabalha a fluência em forma de movimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto